Música O transplante é o tratamento indicado para doenças graves, progressivas e reversíveis e que não contam com outro tratamento. Um processo bastante complexo e longo. Entre o diagnóstico e a cirurgia, a espera pode ser de anos. E o transplantado ainda precisa de acompanhamento médico por toda a vida. Meu filho tem insuficiência renal crônica. Desde um ano e nove meses ele foi diagnosticado com síndrome nefrótica. E de um ano e nove meses até os 12 anos de idade ele fazia acompanhamento só com medicamento. Mas em junho do ano passado ele perdeu totalmente a função renal. Foi quando começou, quando entrou em diálise. Ele faz hemodiálise 13 vezes por semana. E em setembro do ano passado eles disseram que era crônico mesmo e só um transplante. Foi quando os médicos da minha cidade me encaminharam para cá, para Porto Alegre. Porto Alegre é um grande centro de referência em transplantes pediátricos. Por isso muitos pacientes, como o Micael, são encaminhados para tratamento por aqui. Mas eles precisam de apoio material e psicológico para enfrentar este tratamento. E é exatamente isso que a pousada Solidariedade oferece. Nós recebemos pessoas aqui na casa, vindas de todo o estado. E essas pessoas vêm encaminhadas pelos hospitais, pelos colegas e assistentes sociais. Médicos da minha cidade me encaminharam para cá, para Porto Alegre. Porque lá não tem, não faz transplante. E foi quando eu vim, entrei em contato com a clínica de hemodiálise, para agendar a hemodiálise dele. E a enfermeira me perguntou se eu ia ficar em uma casa de apoio. Eu perguntei para ela que casa, porque eu não sabia até então, não sabia onde que ia ficar, nem nada. Só sabia que tinha que vir para cá, atrás do transplante. Essas famílias não costumam vir preparadas para ficar aqui no Rio Grande do Sul. Então, chegando aqui, nós acabamos assumindo a bronca junto. Acaminhamos pessoas para a medicação, com roupas, com o transporte. É fundamental para a gente que vem atrás de um transplante se manter aqui. Porque seria muito difícil, até quase impossível, a gente vir para Porto Alegre, atrás de um transplante. E se não tivesse a casa de apoio, a gente não conseguiria. Porque assim, é muito difícil. É muito tempo, eu já estou há quase 10 meses aqui e até agora ainda não consegui o transplante. A posada foi criada pela ONG Via Vida Pro Doações e Transplantes. E consegue acolher até 10 famílias nos meses pré e pós-transplante e em períodos de revisão de exames e de consultas. Meu nome é Suzana, eu sou mãe da Lívia, que fez 16 anos agora. Eu me chamo Lívia, estou aqui porque eu fui transplantada de rim desde outubro. E agora eu já fui transplantada. E eu estou com uma das minhas acompanhantes, que é a Mônica, a mulher da minha mãe. Nós somos do estado de Goiás. Estamos aqui para, agora já na fase de cuidados no pós-transplante. Ela já tem 90 dias de transplantada, mas por conta desses procedimentos a gente vai ficar mais um tempo. Eu estive aqui com elas em março, junto com a mãe da Suzana, para passear, vê-las. Ficamos aqui uns 14 dias. A gente não se via desde outubro. Elas passaram o Natal, o Ano Novo aqui, a saudade é muito grande. Elas sozinhas aqui, ainda bem que, como ela disse, as pessoas que aqui estão se tornam família. Umas apoiam as outras. Eu estava pagando direito. Tanto o Micael como a Lívia foram beneficiados pelo programa Tratamento Fora do Domicílio do Ministério da Saúde. O TFD visa garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem, por falta de condições técnicas. Eles mandam a gente para fora de domicílio. Chega aqui, a gente tem direito de receber uma ajuda de custo, coisa que raramente se recebe. Não é só o meu caso, de todas que estão aqui que são de fora de domicílio. Nós viemos de Goiás pelo órgão do SUS, que promove a nossa ida e vinda, pagando passagens, e tem uma pequena ajuda de custo também. Ela chega sempre, nós estamos há nove meses, e há nove meses ainda não recebemos. Se não fosse a casa para manter a gente, não conseguiria, devido ao gasto que é grande. Existe muita vulnerabilidade. Então, pensando pelo setor público que não dá conta, as políticas públicas não dão conta de atender esse público, no terceiro setor muito menos. Então, que bom que existem pessoas que se engajam nessa luta. A pousada é mantida por doações e pelo trabalho de voluntários. Um grupo realiza atividades com crianças e os acompanhantes para minimizar o estresse. Os pequenos e jovens pacientes também recebem atendimento pedagógico. É uma preocupação muito grande em atender o direito dessas crianças que estão fazendo um tratamento, um longo tratamento de saúde, e tem prejudicado o seu direito à educação. Então, o que nós fazemos? A gente procura repor alguma coisa dos conteúdos da escola. Então, nós temos aqui um menino, o Gustavo, que veio da Paraíba, e o Gustavo está numa fase de alfabetização. Então, nós estamos alfabetizando. Temos um menino, o Renan, de pré-escola, que se trabalha algum incentivo, alguma... Nessa situação. E a Gleice, que a Gleice está na oitava série. A Gleice já transplantou. E agora vem para as revisões e a gente faz todo um acompanhamento de como ela está na escola. Desde quando eu adosci, eu nunca tinha frequentado o hospital e isso aí... Isso já está presente na minha rotina direto, que eu já vou para o hospital constantemente, várias vezes. Não só aqui, mas onde eu moro também, em Macapá também, eu consulto várias vezes. A questão da escola, que às vezes eu com os colegas pergunto, né? Toda a história tem que estar contando, porque muitas vezes não conhece esse caso de suficiência renal, de transplante. Toda esta experiência é tão marcante para os transplantados e as famílias, que é difícil que eles não se envolvam com o tema para além da rotina de espera e cuidados. Sempre que volta para a sua escola, no Amapá, Gleice ele faz questão de incentivar a doação de órgãos. Sempre que eu posso, eu dou palestra na escola ou incentivo as pessoas lá na escola e a gente relata, conversa com a diretoria da escola e eles vão apoiando a gente sempre que eu preciso vir para cá. Uma experiência pessoal com a saga dos transplantes também está na origem da ONG Via Vida. Um dos nossos filhos teve uma insuficiência renal aguda e... E nos pegou de surpresa, então entrou na lista de espera, não havia nenhum familiar compatível. Eu fui na central de transplantes, nos hospitais de Porto Alegre, ver como é que funcionava. E me apovorei, assim, como é que funcionava todo o processo, né? O desconhecimento da sociedade, principalmente, em relação à doação de órgãos e tecidos. E, então, diagnóstico aí, assim, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar a cultura sobre isso. E daí começamos a fazer. O trabalho da equipe aqui da Via, para o doações de transplantes, é com a divulgação da causa. O nosso interesse é para que realmente aumente o número de doadores em todo o estado do Rio Grande do Sul. Dessa forma, a gente solicita que as famílias tenham essa fala em casa. No momento de dor, ninguém é capaz de falar sobre a doação de órgãos. Então, tem que ser uma coisa muito clara na família, né? Apesar dos esforços de órgãos públicos e de organizações privadas, o índice de negativa familiar aumentou nos últimos anos. Para reverter este quadro, a Via Vida decidiu falar com um público especial, as crianças. Não costumamos conversar sobre doação de órgãos. Nós não costumamos conversar sobre morte. Nós evitamos essas palavras. Isso é muito cultural. E com esse trabalho, eu estou acreditando que com as crianças, começando a conversar isso com as crianças, por menos que eles entendam, eles conseguem levar um pouco essa ideia para a família. Olha aqui, alguém doou o cabelo e nós fizemos essa peruca para ti. Quem ajuda a falar sobre este assunto difícil são personagens como a Fênix, símbolo da Via Vida. E a Vivi, personagem principal do livro A Tartaruguinha que Perdeu o Casco. Lançada no ano passado, a publicação é usada em sessões de contação de história em escolas. Nós adaptamos a historinha para contar com bichinhos e com fantoches também. Tivemos uma reunião no Ministério Público com todas as escolas de Porto Alegre, onde eu contei a história para as diretoras. E nesse momento elas se cadastraram para que a gente fosse nas escolas que tivessem interesse nessa nossa participação. O que nós vamos fazer? Vamos reunir toda a bicharada da floresta. De um lado vão ficar os animais que precisam de doação, como é o caso da Vivi. E do outro os animais que querem doar alguma coisa. Foi nesse instante que apareceu uma tartaruguinha que tinha vindo doar um casco da sua irmãzinha que tinha ido no céu morar. E não precisava mais desse casco. Quando a Vivi botou o casco e viu que era compatível com ela, ela ficou numa alegria sem fim, deu o beijinho na tartaruguinha e ficou muito alegre. A tartaruguinha que doou também ficou feliz, porque ela viu na vida da Vivi uma vida renascer. Falar, falar e falar em doação de órgãos de todas as maneiras e com clareza. Esta é a estratégia mais eficaz para encurtar o caminho entre quem pode doar e quem espera a oportunidade de uma nova vida. A única pessoa que pode autorizar a doação de órgãos é a família. Então tem que ser muito falado dentro de casa a situação da doação de órgãos. É um ato de solidariedade, é um ato de amor. Você está doendo uma parte do seu corpo como uma pessoa, tipo um desconhecido. Não, é um desconhecido que está oferecendo o corpo dele para uma parte de você continuar vivendo. É um desconhecido que está oferecendo o corpo dele para uma pessoa, tipo um desconhecido. É um desconhecido que está oferecendo o corpo dele para uma pessoa, tipo um desconhecido.